Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Leitura da Apocalipse 21 de 9 a 14 Um anjo falou comigo e disse Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém Descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus Seu brilho era como a de uma pedra preciosíssima Como um brilho de jasco cristalino Estava cercado por uma muralha maciça e alta, com doze portas Sobre as portas estavam doze anjos E nas portas estava escrito o nome das doze tribos de Israel Havia três portas do lado do oriente Três portas do lado do norte Três portas do lado sul e três portas do lado do ocidente A muralha da cidade tinha doze alicerces E sobre eles estava escrito o nome dos doze apóstolos do cordeiro Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 144-145 Ó Senhor, vossos amigos anunciem o vosso reino glorioso Que vossas obras ao Senhor vos glorifiquem E o vosso santo com louvores vos bendigam Narrem a glória e esplendor do vosso reino E saibam proclamar vosso poder Para espalhar a vossa explodir entre os homens E o fulgor de vosso reino esplendoroso O vosso reino é um reino para sempre Vosso poder de geração em geração É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que ele faz Ele está perto da pessoa que o invoca De todo aquele que o invoca lealmente Evangelho de João 1.45-51 Aleluia, aleluia, aleluia Mestre, tu és o Filho de Deus És o Rei de Israel Filipe encontrou-se com Nathanael e lhe disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei E também os profetas Jesus de Nazaré é o filho de José Nathanael disse De Nazaré pode sair coisa boa Filipe respondeu Vem ver Jesus viu Nathanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade Um homem sem falsidade Nathanael perguntou De onde me conhece? Jesus respondeu Antes que Feliz te chamasse Enquanto estava debaixo da figueira Eu te vi Nathanael respondeu Rabi, tu és o Filho de Deus Tu és o Rei de Israel Jesus disse Tu cresce porque te disse Eu te vi debaixo da figueira Coisa maior que esta verá E Jesus continuou Em verdade, em verdade vos digo Vereis o céu aberto E os anjos de Deus Subindo e descendo sobre o Filho do homem Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados Inclinais, Senhor Vosso ouvido Escutai-me Salva-me, meu Deus O Cef que confia em vós Tente compaixão de mim E clame por vós o dia inteiro Nós cristãos Somos chamados a ser santos Ou seja, inteiramente voltados Para Deus e seu amor No serviço fiel Os irmãos e irmãs Façando dessa recomendação Nosso projeto de vida Pessoal e comunitário As tarefas diárias Corriqueira Pedem nos desviar Dos verdadeiros valores Da vida A palavra de Deus Nos confirma Em nosso testemunho de Cristo E nos convida A constante vigilância Sobre nossas atitudes Leitura da cartão 1 Coríntios De 1 a 9 Do apóstolo Paulo Paulo chamada-se Apóstolo Jesus Cristo Por vontade de Deus Irmão sorte Em a igreja de Deus Que está em Porinto Ao que foram santificados Em Cristo Jesus Chamada-se Santo Junto com todos Que em qualquer lugar Invoca o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso Para vós Graça e Pai Da parte de Deus Nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Dou graças a Deus Sempre E a vosso respeito Por causa da graça Que Deus vos concedeu Em Cristo Jesus Nele foste enriquecido Em tudo Em toda palavra Em todo conhecimento A medida que o testemunho Sobre Cristo Se confirma entre vós Assim não tente falta De nenhum dom Vós que aguardais A revelação do Senhor Nosso Senhor Jesus Cristo Ei também Que vos dará perseverança Em vosso procedimento Irrepreensível Até o fim Até o dia De nosso Senhor Jesus Cristo Deus é fiel Por ele foste chamados A comunhão Com seu Filho Jesus Cristo O Senhor Nosso Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 144-145 Bendirei o vosso nome Pelo século Senhor Todos os dias Haverei de bendizer-vos E de louvar o vosso nome Para sempre Grande é o Senhor E muito digno de louvores E ninguém pode medir Sua grandeza Uma idade Quando a outra Vossas obras E publico Os vossos feitos poderosos Proclam todos O esplendor De vossa glória E divulgo Vossas obras Contentosas Nao todas Vossas obras Poderosas E de vossa imensidade Todos falam Eles recordam Vosso amor Tão grandioso E exaltam O Senhor Vossa justiça Evangelho de Mateus 24-42-51 Aleluia 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 Vigiai de Jesus Vigiai Pois no dia Que não esperais O vosso Senhor É de vir Naquele tempo Diz Jesus Aos seus discípulos Ficai atento Porque não sabei Em que dia Virá o Senhor Compreendei bem isso Se o dono da casa Soubesse Em que hora Viria o ladrão Certamente Vigiai E não deixaria Que a sua casa Fosse arrombada Por isso também Vós ficais preparados Porque na hora Que menos pensais O filho do homem virá Qual é o empregado Fiel e prudente Que o Senhor Colocou como responsável Pelos demais empregados Para lhe dar alimento Na hora certa Feliz o empregado Cujo Senhor Encontra agindo assim Quando voltar Em verdade Vos digo Ele confiará A administração De todos os bens Mas se o empregado Mal pensar Meu Senhor Está demorando E começar a bater Nos companheiros A comer e a beber Com os bêbados Então o Senhor Desse empregado Virá no dia Que ele não espera E na hora Que ele não sabe Ele partirá Ao meio E limpará A sorte Dos hipócritas Ali haverá Choro E ranger de dentes Palavra da salvação Glória a vós Senhor Pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados Nossos pecados Com vossos frutos Saciais a terra inteira Fazer a terra Produzir o nosso pão E o vinho Que alegra o coração Jesus crucificado Jesus crucificado Apresenta Quando o noivo Quando o noivo chegar Leitura 1 de Coríntios 1 de Coríntios 1 de 17 a 25 Do apóstolo Paulo Irmãos Caso Deus não mostrou A insensateia Da sabedoria Do mundo De fato Na manifestação Da sabedoria de Deus O mundo não chegou A conhecer Deus Por meio da sabedoria Por isso Deus ouve Por bem Salvo aos que creem Por meio da insensateia E da pregação Os judeus pedem Sinais milagrosos O grego procura sabedoria Nós porém Pregamos Cristo O cacado Escândalo para os judeus E insensateia Para os pagãos Mas para os que são chamados Tanto judeus Como gregos Esse Cristo É poder de Deus E sabedoria de Deus Pois o que é dito Insensateia de Deus É mais sábado Que os homens E o que é dito Fraqueza de Deus É mais forte Que os homens Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 32 33 Transbordem toda a terra A bondade do Senhor O justo alegrai-vos No Senhor Aos retos Cai bem Glorificá-lo Dai graça ao Senhor Ao som da harpa Na lira De dez cordas Celebraio Pois é reta A palavra do Senhor E tudo que ele faz Merece fé Deus ama o direito E a justiça Transbordem toda a terra A sua graça O Senhor desfaz Os planos das nações E os projetos Se os povos Se propõem Mas os designos Do Senhor São para sempre E os pensamentos Que ele trai no coração De geração E geração Vão perdurar Evangelho de Mateus Onde o Senhor E o Senhor desfazilho com óleo Junto com as lâmpadas O noivo estava demorando E todas elas acabaram Cochilando e dormindo No meio da noite Ouviu-se um grito O noivo está chegando Ide ao seu encontro Então as dez jovens Se levantaram E prepararam as lâmpadas As imprevidentes Disseram às previdentes Dai-nos um pouco de óleo Porque nossas lâmpadas Estão se apagando As previdentes responderam De modo nenhum Porque o óleo pode ser Insuficiente para nós Para vós É melhor ir descomprar Aos vendedores Enquanto elas foram Comprar óleo O noivo chegou E as que estavam preparadas Entraram com ele Para a festa de casamento E a porta se fechou Por fim Chegaram também As outras jovens E disseram Senhor, Senhor Abre-nos a porta Ele porém respondeu Em verdade vos digo Não vos conheço Portanto Ficai vigiando Pois não sabeis Qual será o dia Nem a hora Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Evangelho Sejam perdoados Os nossos pecados Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém